A distração faz parte da vida. Vivemos tão perdidos dentro da nossa cabeça que fazemos dezenas de atividades no dia a dia de forma automática. Você com certeza já andou por uma rua, até que se deparou, está surpreso. Como é que eu parei aqui? Ih, esse não é o caminho. No entanto, realizar atividades no piloto automático pode ter consequências negativas no nosso dia a dia. Como, por exemplo, dirigir um carro. Imagina, com a desatenção, pode custar vidas. Mindfulness ou atenção plena é um processo de atenção. Também é uma capacidade humana. Na prática, significa prestar atenção no que está acontecendo dentro e fora de você, de momento a momento, de modo que a distração é reduzida e há um aumento de percepção e conexão com aquilo que você faz no dia a dia. Em geral, quando ficamos distraídos, dispersos ou estamos resolvendo algum problema de relacionamento ou algum problema do nosso dia a dia. Sambamos dentro dos pensamentos acerca do passado e do futuro a todo instante, até que nos damos conta disso e quebramos esse ciclo de desatenção. As práticas de Mindfulness envolvem o treinamento sistemático de trazer atenção ao presente momento, através dos nossos sentidos, reduzindo o ciclo automático da preocupação, da ruminação mental. e aí a gente pode acordar para a experiência da vida, aqui e agora. Podemos começar a sentir o sabor do café da manhã, os pés pisando no chão pela caminhada ao trabalho, as diferentes cores, formas pelo caminho, e tudo isso pelo simples fato de estarmos mais atentos, menos distraídos e de estarmos perdidos dentro da cabeça. Imagina por um minuto quantas atividades do seu dia a dia que podem se tornar diferentes só pelos simples fatos de trazer atenção. A prática é simples. Quando você estiver perdido dentro da cabeça, lembre-se de trazer a sua atenção de volta para a vida.